Banco do Brasil convoca idosos para resgatar dinheiro de trabalhos anteriores a 1988. Saiba agora como garantir seu dinheiro extra. Nós vamos acompanhar uma informação muito importante e ver o guia prático para aprender como retirar os valores adicionais disponibilizados pelo Banco do Brasil. E é claro, saber se você que está me assistindo nesse momento foi convocado ou não para receber uma bolada do Banco do Brasil. Mais especificamente, se você trabalhou antes de 1988, você tem grandes chances de estar na lista e receber também esse novo pagamento agora. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Minha amiga, obrigado pela sua presença, pela sua participação e pela sua visualização. Então, agradeço muito aqui pela sua companhia e muito prazer. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago e a minha função é deixar você, beneficiário, sempre muito bem informado, com credibilidade e transparência, sempre trazendo as melhores e as últimas informações, principalmente para quem é aposentado ou pensionista do INSS. Mas a informação de hoje não vai diretamente aos aposentados. É claro que nós teremos muitos beneficiários do INSS que vão ter direito, mas aqui são para todos os idosos que trabalharam anterior a 1988. Então, mesmo se você não for aposentado nem pensionista, você pode sim estar na lista e receber agora esse novo pagamento. Vamos ver aqui o que o Banco do Brasil colocou em nota. O Banco do Brasil está chamando todos os ex-trabalhadores que estiveram empregados entre 1971 e 1988 para aproveitar um benefício adicional disponível em suas contas. É importante prestar atenção nas informações a seguir. Foi anunciada em agosto de 2023 esta iniciativa que visa beneficiar cerca de 10,5 milhões de brasileiros. Se você trabalhou durante esse período de 1971 a 1988, há uma alta probabilidade de você ser elegível e receber esse valor extra no ano de 2024. Então, vamos falar sobre isso. Eu vou trazer para você todos os detalhes, todas as informações. Você vai entender se você foi convocado, se você está na lista também e qual que é o valor que você vai receber agora nesse ano do Banco do Brasil. Importante falar, né? Se não ficou bem explícito aqui, que não é para quem trabalhou no Banco do Brasil. São para os trabalhadores em geral, tá? Para todos os trabalhadores, independente do lugar que você trabalhou durante 1971 e 1988. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui o nosso boletim informativo de hoje. Quero mandar um abraço para a Lídia Barbosa, para o Marcos de Souza, do Rio de Janeiro, para a Maria Oliveira, para a Marina Ventura da Silva, Elisiane Oliveira e para o Emilton Francisco, do Pernambuco, que já estão nos acompanhando nesse momento. Um beijo grande para todos vocês. Um abraço e vamos lá. Vamos começar. Se você ainda não participou, comenta aí. Quem é que trabalhou de 1971 a 1988? Vamos aqui, interage aqui comigo no vídeo, pessoal. Comenta aí, Thiago. Eu trabalhei. Vamos ver quantas pessoas aqui que trabalharam nesses anos, que podem estar na lista e receber agora essa bolada. Olha, nós já temos o João Batista, que comentou, Thiago, eu trabalhei entre esses anos. Temos aqui também a Maria Caetano Lustosa, também já trabalhou, também trabalhou entre esses anos. Célia Machado, de Presidente Prudente, Thiago, eu trabalhei. Rosalba Campos, Thiago, eu trabalhei. Então, vamos lá. O pessoal trabalhou e talvez você tenha direito agora novo acesso a uma bolada do Banco do Brasil. Vamos lá. Vem aqui para a minha tela mais uma vez. Valores para cidadãos no Banco do Brasil. Primeiramente, é importante que você entenda que a instituição bancária Banco do Brasil tem um papel crucial nos pagamentos de milhares de trabalhadores atualmente ativos no país. Além disso, o órgão bancário oferece um extenso leque de possibilidades financeiras indispensáveis. Com isso, um dos principais objetivos do Banco do Brasil é ajudar os trabalhadores a obterem acesso a recursos financeiros e outras oportunidades. Dessa forma, a instituição bancária pública está disponibilizando mais uma oportunidade imperdível. O pagamento dos valores de cotas do PIS PASEP que foram esquecidos nas décadas de 70 e nas décadas de 80. Vamos entender, então, um pouco sobre essas cotas do PIS PASEP 2024. Essas cotas que foram esquecidas há muitos anos atrás. Mais de 50 anos atrás. É quase, na verdade, quase 50 anos atrás. Vamos lá. Vale ressaltar que o pagamento das cotas do PIS PASEP começou em 2019, inicialmente voltado aos empregados poderem resgatar os valores que são seus por direito. Dessa forma, é indispensável que todos saibam como esse pagamento do PIS PASEP funciona, quem tem direito, quem que libera e quando que você pode sacar e retirar esse valor. As cotas do PIS PASEP correspondem a montantes que foram depositados em contas individuais vinculadas ao programa. Esses programas foram criados tanto o PIS quanto o PASEP, são dois programas diferentes, tá? Eles foram criados para integrar os trabalhadores e também os servidores públicos ao crescimento das empresas, promovendo o desenvolvimento econômico. Então, tanto o PIS quanto o PASEP tem a sua função única. Um foi desenvolvido para os trabalhadores em geral, outro foi desenvolvido para servidores públicos também. Agora, vem aqui para a minha tela. Quem pode receber as cotas do PIS PASEP em 2024? Todos os cidadãos brasileiros que trabalharam com carteira assinada no setor público ou no setor privado entre 1971 e 1988 têm direito ao saque das cotas. Se o titular tiver falecido, os herdeiros legais também podem fazer o saque. Para realizar o saque, os interessados devem acessar o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Dentro do aplicativo, é necessário selecionar a opção Cadastre-se ou Login, caso você já tenha um cadastro. Para se cadastrar, basta preencher os dados necessários, como o nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e senha de acesso. Então, aqui está o acesso para você garantir a sua cota, seja do PIS, seja do PASEP, depende aí qual, se você trabalhou no setor público ou se você trabalhou no setor privado, como eu expliquei para você. Tanto o PIS quanto o PASEP tem sua função única. Um foi criado para pessoas do setor público, outro foi criado para pessoas do setor privado. Então, você pode, através do aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal, saber se você tem direito ou não. Outra coisa importante que você pode saber é o valor que você vai receber e também as datas de pagamento agora desse PIS ou do PASEP. Como nós vimos aqui, são mais de 10 milhões de brasileiros que têm direito e que vão poder receber agora essas cotas em 2024. E você aí, já fez a sua consulta? Você já sabe se você vai ter direito ao PIS ou ao PASEP? Deixe aqui nos comentários que eu ficarei muito feliz de saber que eu te ajudei a conferir se você tem valor para receber. E claro, se você tiver algum valor para receber, ficarei mais feliz ainda, tá? Agora, presta muita atenção. Você aposentado, você pensionista que está me assistindo e que está me assistindo ainda. Nesse momento, o Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que vai bloquear milhares e milhares de aposentados e pensionistas idosos do INSS, enfim, né? E você que está me assistindo pode estar na lista. Se você quer saber se você vai ou não perder o seu benefício nos próximos dias, porque isso vai acontecer agora, tá? Acesse, clique nesse vídeo aqui agora que eu explico tudo para você, tá? Um beijo, um abraço e tchau, tchau!